Salve progressistas, eu sou o Clayson. As pessoas que acompanham o canal já me viram explicar aqui a respeito do chamado voto de protesto. Uma parte do eleitorado, até por um motivo de não gostar muito de política, de serem refratários ao processo eleitoral. O processo eleitoral, de certa forma, ele também traz uma imposição, né? Nós temos a obrigatoriedade do voto, muitas pessoas também não concordam com isso. Apesar de se você realmente não votar, basta você depois justificar. Não é uma coisa assim tão complicada. Você vai lá e justifica o voto. Não há uma necessidade brutal, mas há pessoas que vão lá e votam em um candidato pra trazer uma resposta à política. Isso não é uma novidade, não. Há décadas atrás nós tínhamos aí a eleição do macaco Tião. Depois nós tivemos aqueles eleitores que votavam em gente que, na verdade, estava lá pra zombar do processo eleitoral e acabavam tendo cargos, né? A gente fala muito do Tiririca, por ter tido uma votação muito expressiva, mas em cada cidade, em cada estado, nós sempre temos candidatos que acabam entrando nesse processo eleitoral, talvez até por uma zombaria, ou por explorar um lado humorístico, e acabam sendo eleitos ou tendo uma grande quantidade de votos. Em 2018, especialmente, mas não apenas, em 2018 nós tivemos um fenômeno que foi ainda mais acentuado quando as pessoas quiseram dar uma resposta política, vamos assim dizer, dentro da votação. Eles votaram em candidatos extremistas. Então, os chamados extremistas da direita tiveram uma votação muito expressiva em 2018, e muitos acabaram realmente entrando no Congresso, especialmente deputados federais, pra não fazer política ali. O que a gente vê por parte de alguns extremistas é apenas uma continuação daquilo que eles já faziam antes, né? Eles exploravam muito as redes sociais, não apresentam projetos, quando apresentam projetos eles são apenas pra fazer uma certa propaganda, uma reafirmação dessa postura extremista, não são projetos viáveis para uma melhora do país. O grande problema de todos esses políticos que são eleitos, sejam humoristas, sejam extremistas, qualquer um desses políticos que acabam pegando carona no processo eleitoral, em cima dessa insatisfação de parte do eleitorado, o problema é que esses políticos, na verdade, eles contribuem para a piora da qualidade da política nacional, e, consequentemente, pioram o país, pioram uma cidade, um estado. São pessoas que não contribuem em nada para a melhoria da situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é sempre muito precária, é um país carente de políticas públicas, é um país com fragilidade em muitos setores, com muita gente desassistida, e o que a gente precisava era de pessoas que pudessem ter, pelo menos, um projeto viável de melhoria do país. Quando você melhora, mesmo que seja uma parcela da população, você pode contribuir para que aquela parcela melhore indiretamente, ou, às vezes, até diretamente, o restante. A verdade é que nada disso acontece. Deputados especialmente extremistas, como é o caso do Daniel Silveira, eles fazem uma autopromoção, então eles vivem apenas para se autopromover, eles reafirmam discursos que, na verdade, são desagregadores, são discursos que não contribuem em absolutamente nada, mas, se ficar somente nisso ainda estava bom, eles acabam prejudicando a democracia, acabam atentando contra o processo democrático, que é extremamente importante, especialmente por um país como o Brasil, que acaba de sair, vamos colocar entre aços, mas que tem uma democracia nova, que acabou vivendo uma ditadura militar sanguinária, truculenta, que afundou o nosso país em um obscurantismo, terrível. Então, a gente percebe que parte do eleitorado ainda é muito seduzido por um discurso extremista, justamente porque está um pouco saco cheio de tudo isso e não consegue compreender o desastre que ocorre quando você elege um sujeito que vai ir contra o país. Às vezes, alguns deles têm até a intenção, não, vamos mudar o que está lá, vamos combater a política atual, porque a política está cheia de problemas, vamos eleger um sujeito que está fora, um outsider, um sujeito que não está dentro do sistema, mas em casos como o Daniel Silveira, as coisas se extrapolam. Eu vou falar hoje sobre esse processo do Daniel Silveira, como que ele acabou sendo condenado, ele virou réu no STF. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha no vídeo, os últimos vídeos aqui no canal, onde está com um comportamento um tanto quanto estranho, eles não estão chegando até as pessoas, as pessoas não estão sendo notificadas. Então, é muito importante que você dê este like, porque o nosso canal está passando por um momento meio nebuloso aí com relação às notificações por parte do YouTube. Talvez você nem tenha sido notificado dos últimos vídeos aqui do canal. Então, o seu like ajuda para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos aqui trabalhando para você todos os dias. E também, se você ativar o sininho, caso você seja inscrito, você também vai ajudar bastante o nosso trabalho. Se você não é inscrito, esse é o momento. Precisamos de canais como esse aqui para colocar um equilíbrio mediante toda essa loucura que está acontecendo no nosso país. Se inscreva no canal, ative o sininho. Olha, o que aconteceu com relação ao Daniel Silveira é que o Supremo, ele votou, ele tornou réu o deputado Daniel Silveira por atos antidemocráticos. Eu vou colocar aqui para você um resumo, para você entender o caso. Depois nós vamos falar um pouco sobre as questões da defesa e da acusação. Vamos desenvolver rapidamente isso para você poder entender e saber o que está acontecendo. Em 21 de abril do ano passado, o STF abriu, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, um inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país. Dentre estes alvos está o deputado Daniel Silveira. Tinha a Sara Geromini, tinha o Oswaldo Eustáquio, outros que fizeram parte daquele grupo chamado os 300, cidadãos que iam até o STF. Inclusive, em um desses casos, nós tivemos lá uma simulação de um ataque à bomba ao STF, em que eles colocaram uma bateria de rojões direcionados ao STF. Aí o Oswaldo Eustáquio gravou um vídeo todo excitado, dizendo, ah, vamos atacar, é isso que vai acontecer com vocês e tudo mais. Existe um movimento contra o STF que é constante. Nós tivemos até, num determinado momento, quando eles estavam defendendo o chamado AI-5, o ato institucional número 5, que foi o ato mais duro da ditadura militar, que acabou fechando o Congresso, fechando o STF, tirando realmente os direitos políticos daqueles que tinham sido eleitos pelo voto, e acabou instituindo realmente um militarismo total, o país inteiro ficou na mão de meia dúzia de milicos. Aquele ato foi, e até hoje é, muito, digamos assim, celebrado por parte dos extremistas aqui no Brasil. O deputado, nesse caso, foi acusado por crimes no Código Penal, também na Lei de Segurança Nacional. Essa LSN, ela está, e isso é importante você saber também, ela está sobre o holofote, porque o próprio Bolsonaro, os bolsonaristas, também estão usando essa LSN para tentar condenar pessoas. É uma lei que vem de um momento da ditadura militar, ela é uma lei que precisa ser revista, existem algumas questões lá que são inconstitucionais, então, de certa forma, a gente precisa falar a respeito disso. Não é para defender o Daniel Silveira, mas nem seria, nem faria muito sentido isso, mas é uma situação que a gente vê que não é necessário utilizar a LSN para condenar. Simplesmente, os crimes previstos no Código Penal já são suficientes, mas a PGR acabou acusando o Silveira de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da corte para favorecer interesse próprio. Isso aconteceu em três ocasiões. Essa é a parte do Código Penal, não é da LSN. Incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário por duas vezes e incitar a animosidade entre Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Então você percebe que ele recorreu nos crimes. Em março, o Moraes determinou a prisão domiciliar de Silveira que permanece com tornozeleira eletrônica. Ele teve algumas questões, ele acabou deixando acabar a bateria da tornozeleira, ficou um período sem esse monitoramento da tornozeleira. A gente sabe que as coisas ficaram meio brandas para ele, mas isso não poderia ter acontecido. Em anexo à denúncia contra o deputado, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ela propôs o envio do documento à Câmara na forma de uma representação contra o parlamentar, tanto para a mesa diretora quanto para o Conselho de Ética da Casa. O parlamentar também é investigado no inquérito que é por ataques a ministros da Corte e disseminação de notícias falsas, o chamado inquérito das fake news. Este inquérito já está acontecendo já há algum tempo, a gente gostaria que houvesse uma solução. Tem uma chamada CPI das fake news que foi meio que congelada em função da pandemia. Muitas coisas aconteceram na CPI das fake news, foram levantadas algumas acusações graves, sérias, contra aquilo que chamam de gabinete do ódio, uma movimentação bolsonarista para divulgar notícias falsas e fazer valer alguns discursos que a gente acha extremamente lamentáveis, que muitas vezes levam ao engano uma série de pessoas que acabam entrando nesse discurso sem entender muito bem o que está acontecendo. O inquérito das fake news é muito importante, especialmente para que a gente possa nos preparar para 2022. nós estamos às portas de uma próxima eleição para presidente, para deputados e para senadores e governadores também e a gente percebe que há uma necessidade da gente se preparar porque a gente tem algumas deficiências das nossas leis para prever casos, especialmente nesse sentido que a gente está lidando aqui com as fake news, que falam a respeito de redes sociais e pelo fato de ainda termos algumas deficiências na lei, este inquérito ele poderia ajudar para que a gente pudesse ter uma certa visão um pouco mais ampla dos perigos que ocorrem à democracia. As pessoas que acompanham a internet e aqueles que estão entendendo o que aconteceu com o Bolsonaro sabem que parte do eleitorado, parte do eleitorado do Bolsonaro foi de alguma forma cooptado por intermédio das redes sociais, o que a gente chama de fake news, de notícias falsas. aquelas publicações pelo WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo aqui pelo próprio YouTube em que as pessoas foram enganadas, claramente. O Daniel Silveira, nesse caso, ele acabou se beneficiando muito desse tipo de postagem, ele é um sujeito que nasceu nas redes sociais, ele teve uma expressão nacional quando ele quebrou a placa da Marielle e aí o Brasil todo começou a falar a respeito dele. A gente sabe que a Marielle foi assassinada e agora recentemente, muito recentemente, nós temos o caso da Casa de Vidro colocado aqui pelo Intercept. Todas essas informações que eu estou passando para você é para a gente concluir o vídeo dizendo o seguinte, se por um lado nós temos que defender a liberdade de expressão, por outro lado nós precisamos também entender os limites dessa liberdade de expressão. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, ele fala claramente isso. Não se trata aqui de opinião, diz ele, não se trata de ideia, de programa partidário, se trata de depreciação, violência verbal, intimidar o seu julgador, ameaçar o seu julgador, é e sempre foi uma conduta absolutamente reprovável, independentemente da filiação ideológica do parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes também explica isso de uma forma também muito direta. Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão, com anarquia, desrespeito ao Estado de Direito e da defesa da volta da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional com o fechamento do STF. É importante a gente colocar essas questões aqui porque muitas pessoas querem colocar o Daniel Silveira como uma vítima nessa história toda. Ele não é. ele é um sujeito que cometeu crimes e é um sujeito que utiliza esses crimes para se autopromover e com isso ter a aprovação de um grupo de extremistas que se identificam com essas maluquices, essas doideiras dele. A verdade é que nós precisamos entender que não cabe dentro da democracia aqueles que querem impor de maneira forçada, de maneira violenta as suas ideias. a democracia a democracia não funciona assim, não pela coerção, não pela violência, a democracia não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de postura e quando a gente permite que pessoas utilizem a violência para impor suas ideias, nós estamos baixando a cabeça para algo que pode se transformar futuramente ou mesmo diretamente em um monstro que depois pode nos devorar. É importante a gente pensar sobre isso. Eu quero saber o que você pensa a respeito do Daniel Silveira como réu no STF. Eu acredito que inclusive ele possa ser preso em função disso. Acredito que ele possa perder o mandato. Mas você acredita nisso? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho onde está todos os dias aqui trabalhando para você. Grande abraço, até a próxima. Espero seu comentário aí. Tchau, tchau.